O Espírito do Deus vivo Então seja abençoada neste dia Para que este final de semana Seja o melhor da sua vida Em nome do Senhor Jesus E quem crê diga amém Quando Deus Quando Deus criou os céus, a terra O jardim do Éden Quando criou o homem, criou a mulher Tudo era perfeito Tudo era harmonioso Tudo havia paz Não havia morte Não havia doença Não havia laranja podre Não havia nada estragado Tudo era Perfeitamente perfeito Não havia O elemento Oferta Não havia sacrifício Não havia altar Não havia fé Não precisava nada disso Por quê? Porque a comunhão Com Deus Era perfeita Homem e Deus A Bíblia diz que Deus passeava Pelas tardes Com o homem Com a criatura Perfeição De comunhão Casamento perfeito Mas quando O homem Pecou O que que aconteceu? O homem se sujou O homem ficou imperfeito O homem ficou Com problemas graves Que não podia mais Ter acesso Livremente Diante de Deus Não tinha mais acesso Por quê? Porque Deus é santidade Está lá escrito Santidade Ao Senhor Então o homem Que se sujou Que pecou Que errou Não tinha mais condições De chegar-se a Deus Por conta De Ele estar sujo Como que As trevas Vão ter comunhão Com a luz Impossível Como que a sujeira Vai ter comunhão Com a pureza Com a santidade Não tem condição Então Abriu-se Um grande abismo Entre Deus E o homem Então Deus Na sua Infinita sabedoria Criou Criou Um plano Dando essa oportunidade Ele dá essa oportunidade Para todos Para todos Todos 100% Agora Nem todos aceitam Nem todos querem Nem todos se submetem Então nem todos recebem Quando você Toma essa Essa atitude Esse passo Na direção de Deus Na realidade Você está fazendo Uma oferta Você está dando A sua vida De volta Para Deus Amém Como é que Deus vai Avaliar Se a sua Entrega É sincera Ou não Ele conhece A gente De cor e salteado Por dentro E por fora Deus vê a sua vida Ele conhece Tudo A nosso respeito Passado Presente Futuro Tudo ele sabe Mas o problema Não é Deus O problema Somos nós O problema É se Ele Aceita A oferta Que nós Damos Ou não Isso vai Depender De você O problema Está Se você Entrega A sua vida De forma Incondicional De forma Sincera Ou não Eu não sei O que está Dentro de você Deus sabe Então para Que você Saiba Que você Saiba Por que Que você Foi rejeitado Ou porque Você Foi aceito Ele Vê A sua Oferta Ele avalia A sua Oferta Ele pesa A sua Oferta Ele pesa A sua Oferta A sua Entrega A sua Entrega A sua Oferta Esboça Manifesta Mostra A sua Fé A minha Oferta Mostra A minha Fé A minha Fé É provada Pela minha Oferta Não é Deus Que prova A minha Fé É a minha Oferta Que prova A minha Fé Abraão Lutou Pelo Seu filho Mais de 60 anos Para ter um filho Quando teve Esse filho Esse garoto Chegou a idade De 6 anos A idade Maravilhosa Filho Da sua Velhice A mulher dele Não podia ter Filhos Mas Deus Lhes deu Poder Lhes deu Forças Para terem Aquele filho Quando tinha 6 anos Deus Pede Aquela Criança Olha eu quero Esse filho Como sacrifício No meu altar Mas Por que Que Deus Pediu O filho De Abraão Ah Para provar Abraão Deus sabia Quem era Abraão Deus conhecia Abraão Não havia Nada Em Abraão Que estivesse Escondido Mas Deus Queria Queria Que Abraão Mostrasse Com atitude Com a sua Oferta Com a sua Coragem Aquilo que ele Carregava Dentro de si Não para Deus Mostrasse Para o futuro Da humanidade Mostrasse Para os outros Deixasse Escrito Deixasse Registrado Para que nós Hoje Pudéssemos Avaliar Poxa Abraão Foi um homem De fé mesmo Porque O filho Da velhice Dele Na hora Que Deus Pediu Ele foi Para sacrificar Ia mesmo Sacrificá-lo Não sacrificou Porque Deus Disse Não basta Não toque No seu filho Então A sua Oferta Manifesta A sua fé A sua Oferta Manifesta A sua fé 24 horas Por dia E essa Oferta Não é Simplesmente Um dinheiro No altar Uma oferta De ouro No altar Não Muito mais Do que isso A oferta Que nós Oferecemos A Deus É todo dia Toda hora Todo instante Se você gosta Disso Se você não gosta Problema é seu Se você crê Ou se você não crê Problema é seu Mas a sua Oferta Clama A Deus Fala com Deus Tem alma Tem vida E não adianta Você colocar Encher o altar De dinheiro E lá fora Viver uma vida Depravada Viver uma vida De Traição Mentira E engano Você pensa Que o dinheiro Vai te salvar Não vai não Você está perdido A sua oferta Diz O que você é Você é Um enralador Um mentiroso Se você Se mescla No nosso Meio Para Tirar proveito Das pessoas Inocentes Etc Etc Você pode ter Você pode ter Certeza Que você Vai colher O fruto Cedo Ou tarde Você vai Colher Com absoluta Certeza Você está pensando Que todas as injustiças Tudo Tudo que não Presta Tudo que acontece Nesse mundo Fica Esquecido Aos olhos De Deus Você pensa Que vai ficar Tudo assim Venha domingo Aqui A noite Que você vai saber O que que espera Aqueles que são Injustos Que são Irreverentes Que fazem aquilo Que não presta E mesmo assim Tentam agradar A Deus Com suas ofertas Imagine que você Dá ofertas Na igreja Você dá oferta Prospera Você dá Você recebe Mas Lá fora Você tem Uma vida dúbia Aquelas ofertas Podem trazer Dinheiro Para você Mas você Nunca vai ser Feliz Com aquele dinheiro Que você ganhar Nunca Porque a felicidade Só vem De uma fonte A fonte divina É a mesma coisa Você procede Da mesma coisa Como aquele homem Muito rico Que chega para a mulher Dar um cartão Para ela Pode comprar O que você quiser Carro O que você quiser O que agradar Os seus olhos Mas uma coisa Eu não te dou Eu não vou ser fiel A você Isso eu não consigo Eu vou continuar Com as minhas mulheres Lá fora Aí você vai dizer Então o que adianta Eu ter todo o dinheiro Desse mundo Toda a riqueza Mas o amor A fidelidade A lealdade Do meu marido Eu não tenho Adianta alguma coisa? Você gostaria disso? Assim é Deus O que adianta Você dar oferta Física Econômica Mas a sua oferta Principal O seu caráter A sua palavra De honra Sua lealdade Poxa Isso aí Você deixa Desejar Minha amiga Meu amigo Você pode ser Uma pessoa Leal Fiel A Deus Você pode ser Aquela pessoa Simples Que não tem Nada na vida Tenha muito pouquinho Mas se você é fiel Entrega a sua vida Você é sincero Para com Deus Ele vai te honrar Nós queremos Que você seja Abençoado Porque nós Não estamos aqui Para chegar Para você E dar Uma palavra Pura E simplesmente Ensinar A vocês Alguma coisa E depois Ir para casa Esquecer Que vocês existem Não A gente carrega Dentro de nós O peso De vocês A responsabilidade Por vocês Porque Muitos de vocês Aqui e agora Estão Estão Dando Uma chance Para si Mesmos Diante de Deus E a responsabilidade É nossa Que estamos aqui De passar Para vocês O melhor Para que amanhã Para que amanhã Você Você não é Você não é velho Nem jovem Para nós Não tem esse negócio De homossexual Ladrão Bandido Assaltante Ex Pastor Ex Aquilo Para nós Todos vocês São almas 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 Aquilo Aquilo que Aquilo que é Depositado No altar Tem alma E clama Pelo Ofertante Olha O meu dono Me colocou Aqui no altar Senhor E eu quero dizer Que o meu dono É fiel Ou é infiel Então Aquele Ofertante Se é fiel Deus vai abençoá-lo Se ele é infiel Não tem Resposta de Deus Então a sua vida Depende de você Da sua maneira De ser Do seu comportamento Diante de Deus Ele ama A sua alma Minha amiga Meu amigo Ele quer a sua alma Pense nisso Sabe por que Ele quer a sua alma Porque a sua alma É eterna Ela não morre A nossa alma É eterna Ela não morre O corpo morre Mas a alma não E uma alma Salva Essa alma Quando a pessoa Morre Ela vai direto Para Deus Quando a pessoa Não é Salva Quando a pessoa Não tem nada Com Deus Quando essa pessoa Morre O diabo Vem Porque ela é dele Ela o serviu Então ele pega A alma dela E leva Para onde ele está É assim que acontece O que me dói O que me machuca O que me incomoda É a sua alma É a sua alma Eu sou responsável Pela sua alma Diante de Deus Eu sou responsável Por você Então eu tenho Que fazer Tudo possível Eu tenho Que te dar Tudo o que eu posso Para que você Finalmente se entregue E receba A salvação Eterna Quando eu faço Isso Quando isso acontece Quando termina A reunião Eu Graças a Deus Cumpri Com a minha Obrigação Fiz O que tinha Que ter sido Feito Minha consciência Está lavada Limpa Leve Diante de Deus Mas se eu não faço Então Eu saio Incomodado Da reunião E fico Incomodado Deus quer a sua alma Minha amiga Meu amigo Do jeito que você é Não importa O que você fez De errado Não sei O que você fez De certo Ou de errado E nem quero saber Nem muito menos Deus quer saber O que importa Não é Você O que você fez Ou que tem feito Mas é o que você Oferece Para Deus Ó meu pai Aqui está Minha vida Minha oferta Então essa oferta Tem alma Tem vida E ela fala Por você Ela diz Que você é fiel Que você Está fazendo A coisa certa Que você está Sendo sincero Que você está Entregando De todo o seu coração Com todas as suas forças De toda a sua alma Como diz o primeiro Mandamento Como disse Jesus Ou então Não está fazendo isso Se você Não está Sendo sincero Honesto E entregando O seu melhor Então esquece A sua vinda Aqui não valeu De nada Ela não foi aceita Rejeitada Por Deus Pensa bem Minha amiga A sua vida Depende de você A sua vida Depende da sua fé Mas a sua fé Demonstrada Pela sua Oferta A sua oferta Diz Que você Manifestou a fé Ou que não Manifestou a fé É a sua oferta Que fala isso Agora nós vamos Ouvir testemunhos De pessoas Que retornaram A fé Tinham saído E se deram mal E voltaram Para os braços Do pai Nós temos Testemunhos Belíssimos Sobre o poder Da fé Em nome do Senhor Jesus Ouça Qual é o seu nome? Meu nome é Ronaldo Ronaldo Quantos anos Você frequentou a igreja? Dez anos O bispo Dez anos? Sim senhor E nesses dez anos Você chegou a participar De algum grupo Na igreja? Eu fazia parte Do FJU Da Força Jovem Sim senhor E você ficou afastado Quantos anos? 14 anos Qual foi o motivo De você ter se afastado? É Sentimento Eu Passei a Me apaixonei Por uma jovem É E tentei resgatar ela Para Para Jesus Só que Deixei aquele sentimento Dentro de mim Passei a Ir menos Na igreja Perdi tempo Você se envolveu Com ela? Não Só dentro de mim A minha intenção De início Era salvar A alma dela Aí eu passei A me envolver Com o mundo Sim senhor E quando você se afasta Quais eram Os seus pensamentos? Meus pensamentos Eram Os piores pensamentos Eu Eu Não tinha Força Para voltar Eu Achava que as pessoas Iam me julgar Por conta que Eu estava lá na fé E Me afastei E achava que a pessoa Ia Apontar o dedo Para mim E isso Foi Entendeu Impedindo eu De tomar Atitude Para voltar Quais foram as Consequências Do seu afastamento? Então Logo que eu me afastei Eu passei a Me viciar Em cigarros Bebida E logo em seguida Eu fui preso Você foi preso? Sim senhor Mas qual foi o motivo Da sua prisão? Então Envolvimento com pessoas Entendeu Do mundo Eu passei a Praticar Entendeu Tudo que Que eles Me ofereciam Virei roqueiro Tinha uma banda de rock Bebia E voltando De uma balada Destruímos uma lanchonete Fui preso O crime foi vandalismo Mas Fui acusado De assalto à mão armada Formação de quadrilha E minha mãe Buscando Por mim Que minha mãe Que me apresentou A igreja Ela Pela fé dela Eu saí em três meses Por vandalismo A promotora Tirou todas as acusações E falou que Ia ficar só no vandalismo Só que aquilo Não foi o suficiente Para me voltar para Jesus Eu chegava A ir para a igreja Mas não Não me entregava Então Eu passei a usar Drogas mais pesadas Passei a fumar maconha Cheirar cocaína Cheirar É Fumar mesclado Que é crack Com maconha Passei a viver Em função disso O meu dinheiro Tudo que eu tinha Era para Comprar Entendeu Crack Fumar E Me via Cada vez mais Entendeu Me afastando Eu tinha Casei Tinha filha Mas Olhava para Minha filha Para minha esposa E não Não tinha força Para mudar Minha situação E cada vez mais E cada vez mais Ia me afundando Mais e mais E nessa situação Que você estava Vivendo já em trevas Qual foi o pior momento O pior momento Foi quando Uma pessoa que eu amava Entendeu Que eu considerava Que era meu sobrinho Ele sob efeito de droga Tentou me matar Aí me veio aquele medo Eu falei Poxa Eu estou longe de Jesus Vai tentar te matar Como? Me sufocou Me sufocou E precisou de dois irmãos meus Para tirar ele Tirar eu dos braços dele Isso foi Eu comecei a refletir E comecei a pensar Poxa Se eu morrer Para onde vai minha alma? Eu tinha medo De ir para o inferno Quer dizer Você tinha consciência Sobre a salvação Sim senhor E como é que você Foi resgatado? Quem resgatou você? Então Devido a esse medo Eu passei a A buscar Nas redes sociais Entendeu? Buscar Tudo que falava Sobre a igreja E comecei a acompanhar Entendeu? As pregações E dentro de mim Foi despertando O desejo de voltar Foi me dando coragem E eu E eu voltei Para 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 os braços de Jesus Quer dizer Você Acompanhou o blog Do Bispo Macedo Sim senhor As mensagens De reuniões Tudo Sim senhor E você tomou essa decisão Aí eu Consegui força Para voltar E qual a importância Que tem para você A corrente do resgate? A corrente do resgate Para mim Nos meus olhos É Algo que Deus Entendeu? Separou Para aquelas almas Que um dia serviram ele Que um dia Estava Na presença dele E que Se afastou Entendeu? Porque A pessoa Quando ela Está afastada Ela acha Que não tem mais jeito Que o jeito Para ela Entendeu? É esperar a morte Entendeu? Ela está totalmente Desenganada O diabo fala Pesado na cabeça Da pessoa Falando que Ela pecou contra Deus E não tem perdão Para ela Então não tem nada Que ela possa fazer Que mude essa realidade E a corrente do resgate Já veio para mostrar Para ela Que tem esperança Que tem saída Entendeu? É só ela Voltar para os braços Do Senhor Jesus Muito obrigado Se abençoe Amém Muito bem Minha amiga Meu amigo ouvinte Você saiba de uma coisa Todos os sábados Nós temos Às oito da noite A corrente Do resgate Quando o bispo Antônio E seus demais Companheiros Em todo o Brasil Estão Trabalhando Exclusivamente Para atender As pessoas Que estão Afastadas Então Você que está Afastado Que sente vontade De voltar Isso já é um sinal Do Espírito Santo Isso já é um toque De Deus Para você voltar Se você não sente nada Se você sente desprezo Vazio Você não sente nada É porque Deus Não tocou em você Mas se você voltar Mesmo assim Ele vai te atender Mas aquelas pessoas Que sentem saudade Que sentem alguma coisa Assim Puxa Se eu pudesse Voltar Se dentro de você Há um Um resquício Apenas Uma coisinha Uma nuvenzinha Pequenininha Com vontade De voltar É o Espírito Santo Que está dando sinal Olha volte Que eu estou pronto Para te ajudar Então neste sábado Como todos os sábados Às oito da noite Na avenida Celso Garcia 499 Aqui no Brás Como em todas as sedes Da Igreja Universal Do Reino de Deus As sedes Nos templos Nas catedrais Nós temos aos sábados Oito horas A corrente Do resgate Tá bom E não se esqueça Que neste domingo Aqui no templo De Salomão A partir das nove e meia De nove e meia Às dez Nós teremos Uma reunião especial Só para quem quer Receber o Espírito Santo E a partir de então Segue a reunião normal Tá bom Templo de Salomão Aqui no Brás Deus abençoe E até amanhã Em nome do Senhor Jesus Templo de Salomão